Gente, que é Rua Bueno, eu vim aqui hoje. Nossa amiga, agora nós temos um prazer que ele hoje. Essa menina aqui é uma estrela de gratis, que tá divulgando esse trabalho dela aqui. Gente, é o primeiro que eu convidei por ninguém. É o primeiro, não é por causa da câmera, não é por causa da... É o primeiro, a primeira loja fashion bar. Entendeu? Não, né? Aqui tem música ao vivo, tem cantores aqui, inclusive eu não fiz ainda em cima. Aqui é a cantora. Aqui é a galera boa, hein? Essa aqui é a amiga. Aqui, aqui, a galera ali gostou de teclado. Os microfones, soltou som. Aqui é o nego dança, aqui é agarrado com as bonecas, aí é agarrado com essa menina bonita ali. Aqui já é um dos cantores que tá assistindo esse prazer, não é? Eu tô com essa menina bonita. Eu tô com essa menina bonita. Tá certo, tá certo. Ele tá com essa menina bonita. Eu tô com essa menina bonita. Eu tô com essa menina bonita. É um dos cantores aqui. Esse grandão aqui é bom, porque ele tá nem briga, isso dele é segurança também. A Loja fez o modo forró diretamente da Lourinha Moda Festa. No Brasil, no mundo! Primeira Loja Bar, gente. É muito gratuito que a gente tá aqui hoje. Espero fazer um vídeo bacana pra divulgar nos grupos. A música do Gol Quadrado e a nova música do Gol Bueno. Um abraço, Lourinho Mar.